Olá, pessoal, tudo bem? Vamos, então, continuar a correção daquela provinha do Ita lá que nós vimos, nós tínhamos visto aquela historinha, lembram-se da historinha? E nós já corrigimos três questões sobre ela, né? Nós já estamos já conhecendo bem aquela história, aquela tirinha, já está bem dominada, né? O vocabulário, eu já fiz a tradução lá na correção da aula 13, a tradução parte por parte, se você não se lembra, quer ver de novo, né? Pode voltar lá, por favor, assista então de novo a aula 13 que eu fiz lá a tradução. Bom, mas é uma questão bem simples, né? Desculpa, um texto bem simples, onde duas pessoas lá estão falando sobre os aplicativos que elas baixaram, né? Para controle de peso, estão falando num local público e eu fornecendo informações bastante detalhadas, o que acaba incomodando, então, esse terceiro interlocutor aqui, né? Esse rapaz, que no final, então, tem um pensamento irônico sobre a situação. Elas viram-se para ele e dizem, olha, nós estamos perdendo peso com a ajuda dos nossos smartphones. Ele diz, nossa, que coincidência, eu estou perdendo a cabeça com a ajuda também dos seus smartphones, né? Dizendo, claro, que aquela conversa estava incomodando, né? Bom, então, essa é a ideia. Bom, hoje nós vamos resolver uma questão bastante desafiadora, né? Uma questão difícil, eu considero uma questão bem difícil, que, é claro, faz parte aí desse universo do ITA, né? Você que está se preparando para o ITA já está acostumado com esse tipo de questão, tá bom? Vamos ver, então, como resolver essa questão aqui. Olha lá, questão de número 16, question 16. Marque a opção em que os itens da tirinha possuem a mesma classificação gramatical. Bom, então, nós temos que ver a classificação gramatical. É claro que nós vamos olhar, então, a classificação morfológica, né? Lembra-se das classes de palavras, se é substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, tá bom? Então, vamos olhar primeiro isso daí. É a forma mais segura, e é isso que, na verdade, a questão nos está pedindo, né? Para ver se elas têm a mesma classificação gramatical, tá bom? Então, olha lá, letra A. Letter A. A gente tem aqui o then e o quite, tá bom? Essa daqui era a mais difícil de todas e poderia, sim, deixar a gente em dúvida, né? Vamos dar uma olhada no then. Olha só, o then está aqui no quinto quadrinho aqui. E começa, então, aqui a oração, né? Then it celebrates milestones. E então, né? Tem essa ideia de então, comemora marcos ou metas quando eu os atinjo. When I reach them, ok? Então, esse then aqui, ele está iniciando essa oração, né? Dando essa ideia, então, de uma sequência lógica, né? Ela falou alguma coisa antes, né? Sobre esse aplicativo. And then, e então, né? Então, ela está, de certo modo, coordenando orações, coordenando frases, né? Colocando elas numa ordem lógica, tá bom? Por isso, pessoal, que o then, nesse caso específico, ele está sendo utilizado como uma conjunção. Normalmente, se vocês olharem nos principais dicionários, a grande maioria vai trazer o then como advérbio, né? Então, lembram-se o que é um advérbio? O advérbio é uma palavra que modifica, né? Então, ou acompanha um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Um advérbio também pode modificar um grupo de palavras, tá? Mas então, a ideia é essa, né? Um advérbio, ele então se relaciona, assim, o then, ele é possível ser usado desse modo, para modificar, então, um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. E o que é uma conjunção? Uma conjunção é uma palavra que é utilizada para coordenar, para unir, né? Para dar lógica entre duas orações diferentes, que é o caso desse then aqui, tá vendo? Ele não está modificando nada, né? Ele não está atuando especificamente sobre uma palavra, né? Ele está, então, somente coordenando as ideias, tá? Então, nesse caso aqui, a utilização dele foi uma conjunção, uma maldade enorme da banca com vocês, tá bom? Mas, normalmente, é um advérbio. E por que foi maldade? Porque, olha só, a gente voltando aqui, a gente tem o quite, né? Olha só, quando o rapaz diz aqui, ó, well, that's quite a coincidence, né? É uma grande coincidência, né? That's quite a coincidence. Esse quite aqui, ele é um advérbio, né? Ele está modificando o grupo de palavras à coincidence, é uma grande coincidência, tá? Então, nesse caso, quite é, sim, um advérbio. E é isso que poderia ter trazido, porque se você se lembra que o then, a classificação comum dele, é advérbio, você também pensaria que o quite, como advérbio, poderia, então, ser a resposta. Mas, a maldade foi essa. Aqui, o then foi utilizado como conjunção, tá bom, pessoal? Por isso que era muito difícil essa questão, né? Tinha que ter um conhecimento mais aprofundado da gramática para conseguir se livrar dessa alternativa, porque, no final, nós acabaríamos em dúvida entre essa alternativa e a alternativa correta. Bom, bem tranquilo, porque a alternativa correta agora vai ser a letra B, né? Nós veremos que, tranquilo, né? A correta, ela é bem fácil. Nós temos ali, né, intake, intake é ingestão, né? Então, ela fala que o aplicativo controla a ingestão de comida, food intake, a ingestão de comida, né? Então, intake is a noun, é um substantivo. E milestones, ou marcos, ou metas, também é um substantivo, né? Ambos aqui são substantivos, ok? Intake, ingestão, a ingestão, né? E milestones, os marcos, né? Ou as metas, né? Sim, também são substantivos aqui nos dois casos. Essa era a resposta, né, da questão 16. Mas quem não sabia, né, que o then, apesar de ser normalmente um advérbio, foi utilizado aqui como uma conjunção, ficaria em dúvida entre a A e a B, ok? Bom, as outras opções são bem fáceis, então, da gente ver a diferença, né? Só mostrando pra vocês aqui, a gente tem, olha só, celebrates milestones, comemora marcos, né? Já vimos isso várias vezes, comemora o quê? Marcos, marcos é um substantivo, claramente, né? E também nós temos lá o intake, né? Olha aqui, no primeiro quadrinho, to help me track my food intake, né? Então, o aplicativo ajuda a cuidar, a seguir a sua ingestão de comida, food intake, ok? Ingestão de comida, ambos aqui são substantivos, nouns, ok? Bom, letter C, loss and huge. What is a loss? Loss is a noun, perda, a perda, né? Olha só, então, o loss é um substantivo, uma perda, né? A perda, sim, substantivo, eu posso utilizar com um artigo, então, é, sim, um substantivo. E a gente tem huge. Huge, todo mundo sabe que é um adjetivo, né? Enorme, ok? Huge. Olha ali no texto, olha só. Weight loss, perda de peso, né? Weight loss, perda de peso, né? E huge, a gente tem aqui, olha só, no terceiro quadrinho, ela diz Mine, o meu aplicativo, has a huge database, tem uma enorme base de dados. Huge database, então, huge aqui é um adjetivo, né? Está qualificando a base de dados, é uma enorme base de dados, ok? Sim, então, aqui nós temos, né? Sem problema nenhum, duas classificações diferentes, substantivo e adjetivo. Letter D, like and reach. Aqui também, né, a banca quis tentar fazer uma pegadinha com vocês, entre like e reach, né, pra vocês pensarem que ambos são verbos, né? O like pode ser um verbo? Pode. Mas olha aqui no texto, aqui ele foi utilizado, na verdade, como uma preposição, né? Olha aqui, aqui, né, no quarto quadrinho ela diz, ó, It assigns everything a point value and tracks nutrients like protein, carbohydrates and fat. Então, o aplicativo confere a tudo uma pontuação e ajuda ela, então, a acompanhar, né, os nutrientes como, nutrientes como, tais como, né, proteínas, carboidratos e gordura. Aqui o like não tem nada a ver com o verbo gostar, né? I like you, eu gosto de você. Não, então, são nutrientes como nutrientes do tipo, ok? Então, aqui a gente tem uma preposição. Então, a gente vai ter aqui o like preposition e o reach, esse sim, verbo, né, to reach, alcançar, atingir, ok? Se a gente olhar aqui no texto, né, ele comemora, então, Marcos, when I reach them, quando eu os atinjo, né, então, quando eu os atinjo, reach. Então, to reach, I reach, you reach, he, she, it reaches, né? Então, tem conjugação, é verbo sem problema nenhum, ok? Letter E, providing and ratings, né, então, e agora? Então, a gente tem aqui o providing, o que é o providing? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no segundo quadrinho. Mine gives me information on the quality of foods I buy by providing calorie and nutrition ratings for every item, né? Então, o meu, o meu aplicativo, gives me information, me dá informação on the qualities of the foods I buy. Então, sobre a qualidade das comidas que eu compro. By providing, né, por meio, né, do fornecimento, né? Então, como é que ela, como é que ela faz, então, pra dar essa informação, né? Fornecendo, né, to provide é o verbo fornecer, né? A gente também, hoje, pode utilizar o verbo prover, né? Bem comum, no caso, por exemplo, da internet, nós temos os provedores de internet. Então, pode ser, né, prover, fornecer, tá bom? Então, by providing. Por que esse providing aqui tá com ing? Porque ele tá vindo depois da preposição by, não é isso? Então, by providing, sempre que a gente tem um verbo, depois de uma preposição, a gente tem que utilizar ele com ing, ok? By providing. Então, fica bem claro aqui, tranquilo, que o verbo to provide, né? Claro, é um verbo, to provide. Então, providing aqui vai ser um verbo. E o ratings, né? Será que o rating também é um verbo? Porque ele termina em ing? Então, não. O rating, ele é um substantivo, a noun. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui. Quer ver? Voltando aqui no texto, olha lá. Então, ela fala aqui, né? By providing calorie and nutrition ratings, né? Então, é por meio, né? Ou ele faz isso como esse aplicativo, né? Como é que ele dá informação sobre a comida que ela compra? Fornecendo calorie and nutrition ratings, né? Índices de caloria e nutrição, né? Pode ser rating, também pode ser classificação, né? É bastante usado, por exemplo, em economia, né? Quando a gente vai falar do rating de um país, né? É uma espécie de ranqueamento, classificação, né? Então, quando há um índice, né? A gente pode, então, utilizar o rating. To rate something. Isso é dar um índice, né? Dar uma classificação, tá bom? Então, aqui é a classificação, o índice. Nós estamos, então, claramente falando aqui de um substantivo. Bom, pessoal, então, por que que esse substantivo termina com ing? Nós veremos, né? Eu ainda farei aula sobre isso lá no curso regular. Então, vocês que estão nos acompanhando também lá. Logo, logo, nós faremos, então, aulas em que nós temos, então, a formação de palavras. Então, esse aqui é um substantivo que foi formado a partir de um verbo, né? O verbo é o verbo to rate, né? Que seria isso, classificar, né? É dar um índice, classificar. To rate something, né? Então, uma das maneiras de transformar um verbo em substantivo é acrescentando ing. To rate verbo. Rating substantivo, né? A classificação, o índice. Ok? Então, nós temos aqui, né? No último aqui, providing, que é um verbo, terminando em ing, porque vem depois de uma preposição, e o rating, que é um substantivo que termina em ing pelo processo de formação de substantivos derivados de verbos, né? Então, alguns substantivos que são formados a partir de verbos, eles, então, vão, sim, receber a terminação ing, tá bom, pessoal? Então, claro que nós ficamos, né, entre aqui a A, B, C, D e E com a letra B, né? É intake and milestones, ou apenas essas duas aqui no texto, tinham a mesma classificação gramatical. Ambas são substantivos, nouns, ok? Então, revisão bem rapidinha. Dan e quite, ambos são, sim, em regra, advérbios, mas o then, nesse texto aqui, foi utilizado como conjunção, tá bom? Nem quero entrar muito nessa discussão. Tem muitos gramáticos que consideram que o then não deve ser utilizado como conjunção, né? Seria até um erro gramatical, mas o que importa é que, na prática, o then, muitas vezes, é o sim utilizado como uma conjunção coordenativa, né? Coordenando duas orações, foi o caso aqui, tá? E aí o quite, ele, sim, é um advérbio, foi utilizado também como advérbio, sem problema nenhum, né? Loss é um substantivo, né? Perda. E o huge, adjetivo, enorme. Like, também tentaram confundir vocês, né? Pode ser um verbo, mas no caso aqui era o like preposição, né? Como, né? Uma preposição que a gente usa pra comparar coisas. E o reach, esse sim, aqui, um verbo, né? To reach, atingir, ok? Providing, né? É o verbo to provide, fornecer, né? Terminado em NG, porque veio depois de uma preposição. E o rating, né? Esse aqui, sim, um substantivo terminado em NG, porque é um substantivo derivado de um verbo, tá bom, pessoal? Então, uma questão que eu considero bastante difícil, exigia um conhecimento gramatical mais aprofundado, né? Algumas dessas classificações, a gente nem trabalha nos cursos regulares com quem tem o objetivo só de falar e aprender o inglês, né? Nem precisa entrar tão profundamente assim na gramática, mas vocês viram, né? Que o Ita, por exemplo, ele pede alguns conhecimentos avançados, tá bom, pessoal? Então, foi o caso dessa questão aqui. Bom, se ficou qualquer dúvida, por favor, podem postar aí. Eu terei o prazer, né, de explicar melhor pra vocês. Continuem sugerindo questões. Às vezes eu demoro um pouquinho pra conseguir atender a todos, mas o nosso objetivo é, claro, colocar, né, resolver aqui as questões que podem mais ser úteis pra vocês. Então, dentro do possível, né, a gente tenta priorizar as sugestões de vocês. Agradeço novamente pela atenção, né? Quem gostou do vídeo, por favor, né, deem um like aí pra mim, eu vou ficar bastante feliz de receber, saber que você gostou. Se não gostou também, pode trazer as suas críticas e nós tentaremos, claro, melhorar, né? É assim que a gente vai fazendo, sempre tentando trazer pra vocês um conteúdo de qualidade, tá bom? Muito obrigado novamente, então, a todos. Obrigado por assistir. See you all, next class. Tchau, 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 tchau.